E aí Yo galera! Beleza? Dessa vez aqui de cosplay de Neil Da outra vez estava com o cosplay do Indiana Jones Hehe, só que não Pra quem está montando a build de pistoleiro Logo no início do jogo Tem uma ótima arma Você Dá muito dano nos inimigos A munição vai ser um Pequeno problema, mas Você pode deixar ela como segunda arma Quando tiver algum inimigo mais Mais poderoso à frente E ela é sem nenhum mod Então ela já é forte Você ainda pode modificar ela Pra deixar melhor ainda Vou mostrar pra vocês aqui no mapa Aqui na primeira cidade Aqui em Sanctuary Aqui depois do refúgio Você vem aqui na cidade Atravessa aquela ponte destruída E vai pegar A sua esquerda Bem aqui na... Seguindo a margem do rio Aqui Então vamos Fazendo uma Pequena caminhada Vai ter... Várias plantas aqui Que você pode ir pegando também Pra iniciar A plantação No seu... No seu refúgio Se for a primeira vez Que você passa por aqui Aqui vai ter um daqueles Viralata selvagem Se não me engano vai ser um ou dois É isso Só você acabar com isso Só você acabar com isso No início do jogo aí são... São fáceis Aí você vai continuar reto Aqui você também pode encontrar Algum daqueles... Rato topeiro Aqui você também pode encontrar Mas também são inimigos... Fáceis Chegando aqui Nesse dejuntor A gente vai desativar eles Vamos seguir esse cano aqui no chão Tem um estúdio perdido por aqui Vamos seguir o cano Aqui em cima A gente pode pegar um Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Tem cheio de tampinha de garrafa Bem ali no chão Do lado do esqueleto Já podemos ver nossa pistola .44 Do lado dela já tem uma caixa de munição Aqui em volta Tem muito loot aqui que você pode pegar Que vai te ajudar muito no início da campanha Vamos ver aqui em cima Vamos ver aqui em cima Umas guard aqui Vamos dar uma olhada Lembrando que o dano dela Depende dos seus perks Dos pontos que você já distribuiu Aqui ela é normal Padrão Olha o dano dela De 76 Isso conforme os meus pontos que já estão distribuindo Ela sem nada Ela já é mais forte Do que as minhas outras armas Eu já praticamente deixei elas Quase Quase que full De mod Bem mais poderosa do que as outras E você ainda pode modificar elas Vai ficar mais potente Bom, ta ai Essa é a primeira de uma sequencia de armas Únicas Essa daqui não é uma arma única Mas é uma dica Para você começar bem o jogo Que é uma build Então é isso ai galera Compartilha o canal Se inscreva se você não é inscrito E deixa o seu like certinho E falou Abraço Até a próxima